O que temíamos pode estar acontecendo nesse exato momento? Lembram que lá atrás, muito antes de Carluxo mencionar sobre a descoberta do câncer, eu disse que ele era um grande fã de medicinas alternativas. Pois muito que bem. O InTouch, que é um site americano, ele diz que teve acesso a uma fonte de dentro do palácio que confirmou essa história de tratamentos não convencionais. O site também contou que ele tem cerca de dois anos de vida, Carluxo, e que todo mundo do palácio está sabendo qual é o tipo de câncer, inclusive, que ele tem. Mas antes da gente começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados, siga a gente também lá no Instagram, arroba detretashow, custa nada e é de graça. Tem coisas que são muito interessantes da gente avaliar nas imprensas britânicas e americanas. Desde o descobrimento do câncer, descobrimento do câncer de Carluxo, a imprensa americana descobriu, na realidade redescobriu, que existe uma curiosidade dos seus leitores em saber sobre a família real. Lá nos anos 90, a princesa Diana era muito popular, lá nos Estados Unidos, inclusive, mas desde então, esse assunto tinha dado uma esfriada. A gente sabe que no Reino Unido, por mais que a imprensa seja podre, ela e a família coexistem, então uma precisa da outra para poder continuar viva. E as duas têm acordos entre si, por isso que muita coisa não é dita, ou não é muito difundida também em solo britânico. Isso aconteceu com a suposta revelação do InTouch Weekly, um site de fofoca americano, de que Carluxo teria câncer no pâncreas, e que isso, entre os funcionários do palácio, não era uma novidade para ser o ninguém. Eu até lembro também de ter visto alguns vídeos de médicos convidados pela CNN, e um dos oncologistas disse que, na época falou mesmo, que o câncer mais provável, pela forma como ele foi descoberto, seria o câncer de pâncreas. Eu estou colocando aqui aspas nesse descoberto, porque essa história aí de que, fiz um procedimento e descobri que tinha câncer, não colou muito entre a comunidade médica na época, e agora vocês vão ver que não colou mesmo. Hoje os exames estão bem avançados, e qualquer exame de sangue, se bobear, pode apontar alguma coisa. A matéria do InTouch disse o seguinte, abre aspas, Há uma crença generalizada de que a condição de saúde do rei Charles é mais grave do que se tem divulgado. Mesmo antes do diagnóstico, havia preocupações crescentes sobre o seu bem-estar. Fecha aspas. Ou seja, até mesmo antes do procedimento, que ele diz ter passado lá na próstata, já haviam sinais de que ele realmente não estava muito bem. A matéria segue também dizendo que ele tem participado dos compromissos oficiais, até mesmo para poder dar uma acalmada aí nas teorias de conspiração que poderiam surgir na internet. Abre aspas. Charles está mantendo certas obrigações, não só para dissipar teorias da conspiração, descabidas e relatos infundados sobre a sua morte, o seu falecimento, mas também para segurar as pessoas de que ele ainda é capaz de cumprir com as suas responsabilidades reais. Ele está seguindo as recomendações médicas e está aberto a tentar diferentes tratamentos na esperança de estender sua vida por mais alguns anos. Pelo menos. Fecha aspas. O Insult disse que o diagnóstico foi de dois anos de vida mesmo, mas isso poderia mudar dependendo da resposta ao tratamento. A matéria também não deixou claro se ele está seguindo mesmo as recomendações mais tradicionais ou se ele está seguindo só mesmo pelos tratamentos alternativos. Eu já comentei também com vocês que o médico responsável pela Casa Real é um grande adepto da homeopatia e de outras formas também de medicina. Então, eu sinceramente, eu não sei para qual lado Carluxo escolheu seguir. Não sei se está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, eu não sou contra também terapias alternativas, porém, tem coisas que acho que não dá para a gente ficar atirando no escuro. É o mesmo que, sei lá, uma pessoa que tem tendências depressivas querer trocar um psicanalista por um tarólogo. São competências que juntas podem auxiliar, podem funcionar muito bem, mas separadas, o tarô vai seguir um outro caminho. Pois é, a imprensa britânica, pelo menos pelo que eu estou acompanhando, ela não fala sobre esse assunto. Alguns youtubers até chegam a tocar no assunto, mas ainda assim é algo muito na linha da especulação. Até porque o InTouch é um site também que é muito parecido com o TMZ, então, por mais que a notícia seja quente, nem sempre é uma verdade por completo. A Lady Colin Campbell já falou também sobre esse assunto por alto no canal dela, mas também não deu muitos detalhes. Aliás, ela relançou um livro sobre Harry e Meghan com novos capítulos, que parecem, inclusive, ser muito interessantes. Eu não li na época que ela tinha lançado. Comprei agora a versão do Kindle, dessa nova versão aí. E assim que eu terminar de ler, eu vou trazer um review aqui sobre o que ela falou. Agora, no segundo semestre, a gente também tem outros livros muito interessantes que devem sair. Um é o da Angela Levin, que fala sobre a vida da Rainha Camila, e outro é sobre o Jeffrey Epstein, com muitos capítulos dedicados ao Príncipe Andrew. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Será que o estado de Carluxo pode ser mesmo mais grave do que a gente imagina ou não? Deixe o seu pitaco aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.